O tema que eu queria tratar era sobre o direito ao esquecimento. E eu já vou adiantar que, na minha opinião, isso é uma mentira. Isso não existe, o direito ao esquecimento é uma balela que foi inventada. E eu vou tentar explicar brevemente por que isso, na minha opinião. Bom, primeiro, porque a gente não pode apagar a história. As coisas que aconteceram, aconteceram. Não tem jeito de eu ir lá, reeditar e inventar que aquilo não aconteceu. O que, na verdade, está se tentando fazer é que suma com a história mesmo, com que ninguém fique sabendo o que aconteceu. Isso pode ser, em algumas situações, nós podemos entender e falar bom, acho que nessa situação realmente não poderia ficar falando sobre isso. Mas essas situações são muito difíceis de definir e elas vão ficar ao vedril de quem? Quem é que vai dizer o que é? É um juiz? É o Google que vai dizer? Quem é que vai dizer isso? Então, o que acontece é o seguinte, nós temos um choque em todas as questões nossas de imprensa, todo mundo que lida com imprensa tem sempre esse conflito entre a liberdade de informação e a tutela da intimidade. Essas coisas são exageradas, elas vão e voltam, são umas coisas meio cíclicas. Já teve uma onda, por exemplo, as pessoas eram fotografadas, a pessoa fotografou a Dilma, aí apareceu uma pessoa ali atrás da Dilma e ela entra com uma ação dizendo que o direito de imagem dela está sendo usado. teve ação sobre isso, teve muitos questionamentos, claro que isso acabou, entende que não, se estivesse usando para propaganda alguma coisa teria sentido de ter uma indenização por direito de imagem, mas não é o caso. Então, assim, essas coisas acontecem. E a liberdade de imprensa está na Constituição, no artigo 5º, a livre manifestação do pensamento, é assegurada a todos o acesso à informação. E também está na Constituição a tutela da intimidade, que diz que são invioláveis a intimidade, a vida privada, assegurado o direito de indenização. Bom, aqui não está dizendo na Constituição que é assegurado o direito de sumir com a notícia. Não está dizendo, está dizendo que ela tem direito de indenização, desde que, claro, haja uma violação ao direito de intimidade dela. A origem da expressão direito ao esquecimento está baseada no direito penal. As pessoas cumpriam as penas e aí elas têm o direito de serem esquecidas, mas para fins do direito penal. E há muito uma analogia em relação ao direito civil. Suma-se também com a minha notícia sobre esse assunto. A segunda turma do STF decidiu, semana passada, que, decorrido o prazo de cinco anos do cumprimento da extinção da pena, não conta mais para a reincidência. Ou seja, o cidadão foi condenado, passou cinco anos depois que ele cumpriu a pena, não conta mais para a reincidência. E já estão pensando em utilizar esse argumento como sendo um balizador do direito ao esquecimento. Depois de cinco anos que aconteceu o fato, não pode mais falar sobre o fato. Não, mas nós estamos vivendo essa onda, é um problema. Em 2013, o Conselho da Justiça Federal aprovou um enunciado muito interessante, que diz que a tutela da dignidade da pessoa humana na sociedade da informação inclui o direito ao esquecimento. Com o perdão da ministra, acho que foi um pouco infeliz só em citar o direito ao esquecimento aí. Por quê? Porque a própria justificativa não fala em direito ao esquecimento. Aliás, diz, não atribui a ninguém o direito de apagar os fatos ou reescrever a própria história. Mas apenas assegura a possibilidade de discutir o uso que é dado aos fatos pretéritos. Ou seja, os fatos aconteceram, foram publicados, estão lá na história da pessoa. Agora, se eu estou usando aqueles fatos para poder criar uma maledicência ou para criar uma ofensa à pessoa, aí está certo, tem que pagar uma indenização, você tem direito a reclamar isso, mas não apagar aquilo que aconteceu. Esse é o grande problema. Duas decisões do STJ e as duas são do ministro Salomão. Uma do caso da chacina da Candelária. O ministro Salomão reconheceu o direito ao esquecimento. Qual era o caso? Foi feita uma reportagem, a Globo fez uma reportagem sobre o caso e citou as pessoas que estavam envolvidas na chacina. E uma das pessoas foi absolvida, descobriu-se depois que aquela pessoa não estava na chacina. E a Globo fez a reportagem contando a história. E o cidadão entrou com uma ação, mas a Globo não mencionou que ele estava envolvido, que ele era o culpado, mencionou justamente o correto, o fato, o fato, o fato. E o cidadão entrou com a ação e ganhou a ação. O ministro Salomão entendeu que a Globo não tinha que ter feito a reportagem, não tinha que ter esquecido dele na reportagem. Então ele ganhou o direito ao esquecimento ali naquela ação. A outra é o caso Aida Cury. É um caso de 1958, ninguém está aqui e se lembra desse caso. E um caso que foi rumoroso no Rio de Janeiro, um assassinato, e que a Globo fez, de novo, a Globo fez uma reportagem no Linha Direta, contando essa história. E aí o ministro Salomão entendeu que não, que ali não tinha direito ao esquecimento, porque não dava para contar o caso Aida Cury sem contar o caso Aida Cury, sem citar Aida Cury. Então entendeu que não cabia direito ao esquecimento. São, na minha opinião, decisões completamente conflitantes ao observar o mesmo princípio, que é a liberdade de imprensa. Nós tivemos uma decisão na Corte da União Europeia, que quem lida com internet sabe mais ou menos, que foi o caso em que o Google foi... A Corte Europeia decidiu que o Google tinha que remover da busca o caso de um cidadão que, se ele queria direito ao esquecimento, ele não teve mais, porque nós estamos falando dele aqui no Brasil. Imagina que o mundo inteiro está falando, se der um Google no nome dele, vai sair milhões de coisas. E antes só estava saindo uma notícia que estava publicada no jornal, que, como foi digitalizado, ficou acessível. E aí ele tinha uma dívida lá, uma hipoteca, uma dívida, e tinha saído lá a página do jornal. Bom, é ridículo, porque, na verdade, o que a decisão da Corte Europeia faz é dizer o seguinte, olha, bibliotecário, na hora que você chegar nesse livro, você pula esse livro. O Google nada mais é do que um grande buscador, um grande bibliotecário, um grande pesquisador. E ele pesquisou aquela informação. E aí ela diz, não, não pesquisa essa informação. E nós estamos vivendo hoje, na Europa, uma maluquice de solicitações de pedido. Além desse coisa, já teve mais 319.374 pedidos de busca. Porque o Google foi obrigado a fazer um... Todos os buscadores foram obrigados a ter um formulário para pedir para a pessoa ser deixada em paz. No fundo é isso. Como se pudesse, como se você controlasse o Google, como se você controlasse cada um desses buscadores, como se não fosse ter um buscador na semana que vem, um outro buscador e as coisas acontecerem. Aqui tem uma relação de vários sites que são afetados, que já foram tirados, já tiraram URLs do ar, que já tiraram endereços de páginas do ar. E aí a pergunta é, quem é que vai resolver isso aí? É o Google que vai decidir? É o Google que vai julgar. Essa informação nós vamos tirar, essa nós não vamos tirar, como se não tivéssemos instrumentos legais já para pedir indenização. Nós temos o direito de pedir indenização sobre... Se nós somos ofendidos, nós podemos ir lá pedir indenização. Temos o direito de reclamar. Você fez uma coisa errada. Casos emblemáticos que no Migalhas nós temos, qualquer veículo deve ter, mas eu tenho alguns casos interessantes. No ano de 2000, um estudante publicou, um estudante de direito publicou uma foto no Orkut do menino, tinha chegado na República lá e publicou. O menino estava pelado lá, bêbado, publicou uma foto, colocou no Orkut e virou uma onda isso. O amigo até entrou com uma ação. Acho que foi um dos primeiros casos de Orkut mesmo. O menino entrou com uma ação, o colega, um amigo, outro lá que tirou a foto, publicou no Orkut, entrou com uma ação e ganhou. E o Migalhas divulgou essa notícia em 2002. Em 2010, ele me manda uma notificação, sei lá o que era, pedindo para tirar, dizendo que ele não consegue arrumar emprego. Porque, quando pesquisam o nome dele no Google, aparece esse caso que ele tirou foto do menino, do amigo dele e tal. Eu não sei se isso é verdade ou não. O fato é que... Acho que muito mais acontece são as próprias pessoas que põem o nome dela no Google. Acontece isso o tempo inteiro. Outro caso interessante. Em 2004, um bacharel em Direito foi pego em Santos com um ponto eletrônico fazendo uma prova da OAB. Esse caso foi famoso. E ele não havia... E aí a culpa é nossa. Não, escuta só. Escuta só o absurdo. Escuta só o absurdo que eu vou chegar. Não havia lei de fraude em concurso público. Aliás, a lei vem mais ou menos por conta desse caso. Outros, mas esse ficou bem rumoroso. E aí... Então, a lei foi modificada. Então, ele foi absolvido por atipicidade na época. Foi absolvido e ele pediu para excluir... Até foi a ministra Maria Tereza, que ele conseguiu chegar aqui, ele virou advogado até depois, pediu para excluir dos dados dele e realmente foi excluído dos antecedentes porque ele tinha sido absolvido por atipicidade. Mas ou a polícia mantém o registro, mantém o registro interno, que aconteceu o boletim de ocorrência e tal. Esse rapaz pediu para mim, para eu tirar, eu tirei a notícia. Por que eu tirei a notícia? Daqui a pouco eu explico. Ele pediu para eu tirar a notícia, eu tirei. Outras pessoas também tiraram, pelo que eu vi, porque eu dei uma consultada. Também fez uma notificação, muito bem feita, com a decisão da ministra e tal. Tudo bem, vamos tirar. Aí, esse menino prestou a prova de agente da Polícia Federal. Passou no último... Quando ele ia tomar posse, na semana anterior à posse, descobriram a informação na polícia, fizeram alguma coisa de antecedente, a polícia fez, a Polícia Federal, o Civil, deram uma consultada e foi impedido de tomar posse. Entrou com a mandato de segurança, perdeu, depois entrou de novo, perdeu e não tomou posse. Mas ele tinha tirado as informações. Isso não era fácil. Você dá um Google. Eu entendo que a pessoa tem o direito de limpar a imagem dela, mas certos cargos não têm condição. E o fato ocorreu, como você falou, quer dizer, também é certo esconder isso do agente da Polícia Federal que estava selecionando um candidato? Sim. É um pouco... Sim, ele tinha um certo antecedente, que era, pelo menos, um acontecimento. E ali era um caso tão grave, era um caso grave, que impedia ele de... Se tivesse sido uma outra coisa, um acidente de trânsito, que houve um boletim de... Não era esse caso. Era um caso... Era uma conduta muito absurda. Bom, em 2010, um caso também parecido, um advogado foi citado na Operação Temes, foi, virou réu na Operação Temes. Aí depois ele foi absolvido por qualquer circunstância, e aí ele entrou, pediu que foi absolvido, não sei o que lá. Eu também tirei a notícia. Daqui a pouco eu explico por que eu tiro. E aí a Carol ficou brava comigo. Não tiro, eu tiro. Porque aí ele depois caiu na Operação da Petrobras. Eu vejo lá o nome do cidadão, e falei, não, procure aí na pasta. Eu falei, mas não é o Lazarento aqui, o cara que tinha pedido para tirar? Ele sumiu com um monte de coisa e consegue mesmo assim, não é? Em 2004, uma empresa espanhola, que se chama Eliminália, entrou pedindo, porque tinha um processo, um habeas corpus, que estava aqui o STJ. Era um habeas corpus de um estrangeiro que o STF tinha dado. E aí pesquisava, aparecia o nome do cidadão e ele queria sumir com o negócio, com base na decisão da comunidade europeia. Era o direito ao esquecimento já. E aí, igual esse, tem vários. O de ontem, todo dia tem um. O de ontem foi o seguinte. Uma jornalista fez, no Migalhas, uma matéria sobre a lei, cinco anos da lei de alienação parental. Fez a matéria e ela tem 20 anos. Fez a pesquisa. Ela tinha 15 quando a lei foi feita. Foi lá entrar nos arquivos dos jornais, viu lá, fez uma pesquisa. E os jornais ligam a lei de alienação parental também muito naquele momento com o caso Sean Goldman. Lembra desse caso? Sim. O caso ficou famoso. Quem é novo nem sabe. Faz cinco anos, mas tem muita gente que não sabe. Ela mesma não sabia. Fez a matéria. Bom, não tinha citação nenhuma, só tinha uma página do jornal, duas páginas, sei lá o quê, que era até cópia. Recebo uma notificação judicial da família, da menina lá que tinha falecido, que era mãe, dizendo que aquilo é uma ofensa, o direito da intimidade, não sei o quê. Falei, mas eu não fiz nada. Até mandei para o advogado. Falei, olha, eu fui tão parcimonioso quando aconteceu o caso, porque o Migalhas tem uma postura diferente dos outros veículos. Nós não divulgamos nada que seja de sigilo. Eu entendo que o sigilo, se eu sei que o caso é sigiloso, eu não posso divulgar. Eu entendo assim. A mídia entende, os outros veículos entendem, tudo bem, da seguinte maneira, ah, não, nós temos interesse público. Bom, mas se o juiz, que é aquele que diz o que é interesse público, não diz que aquilo é sobre sigilo, não sou eu que vou julgar que dizer que aquilo tem interesse público. Tudo bem. O que nós devemos discutir é por que foi dado sigilo, eu acho. Mas caso de família é de sigilo por lei, então não tinha nem o que discutir. mais tempo. Pode, senhora deve. Para mim é um prazer. Eu vou me permitir interferir só para agregar uma informação. Eu sou a relatora, fui a relatora do caso Chan. Não tinha sigilo. A parte que tinha sigilo era muito pequena. E depois chegou um momento que o sigilo já não existia mais. não obstante ser uma questão de família, mas, na verdade, este caso se tornou uma questão de Estado. Estado com letra maiúscula. Sim. De fato, o que na época nós tentamos preservar é porque a coisa estava... Ganhou um humor tão grande que não dava para saber qual era a coisa certa. Eu tenho um certo receio. quando a coisa vai tão grande eu sou um pouco medroso. Aliás, por que eu tiro? A Carol é brava comigo por causa disso. É uma onda contra os veículos de imprensa tirar. Eu tiro porque é o seguinte, porque a UOL conta com advogados do peso da Thais Gasparian. E eu não tenho esse nível de advogados para ficar me defendendo. Então, assim, não, não. Do peso e custo, vamos dizer assim. Não, e é o seguinte, aí é uma ação... É uma ação lá no Rio Grande do Sul. Aí eu perco o prazo porque alguma coisa correspondente, não sei o que lá, pumba, perdi, dancei. Aliás, o STJ arruma... O STJ é um... O ministro Benetti até outro dia falou para mim. O STJ, além de ser um tribunal de unificação de jurisprudência, ele é para consertar um monte de problema que a gente tem no Brasil, porque as coisas que aparecem lá são absurdas. Nós tivemos casos de empresa entrar contra... De pessoas, mil pessoas entraram em contrafolha em cada um lugar do Brasil no dia seguinte. A gente lembra... Bom, e aí as multiplicações das demandas são absurdas. E aí uma das sugestões que eu queria dar é que o caso da Cury está no STF, foi dada a repercussão geral. A repercussão geral é muito boa, mas ela é muito ruim porque ela discute um caso só. Então, o meu conselho é que a Branete entre com a Micos Cury, com outras associações, com outros veículos, porque vai ser decidido lá a coisa que vai afetar todo mundo e a Globo tem um posicionamento, no meu modo de ver, muito ruim em relação a esse caso. Eu já falei para eles até. Que é o seguinte, eles acham, eles estão cedendo até em um certo ponto, porque eles estão falando que se a gente pedir tudo não vai dar. O ponto de vista que eles acham correto é que seja atualizada a matéria. Vamos supor, fulano foi preso hoje, está lá, minha matéria foi feita, fulano foi preso. Mas está datada a matéria, foi preso hoje, de tal. Eles acham que daqui aos 10 anos o cara pode ter o direito de, eu fui absolvido, eu quero que você inclua que eu fui absolvido. Bom, isso, na minha opinião, é contra a liberdade de imprensa, porque é alguém pautando o que eu devo fazer. Eu não devo dizer se você foi absolvido ou não. Claro que jornal com credibilidade faz a publicação depois. Olha, fulano foi absolvido daquele caso que nós noticiamos que foi condenado. Claro, tem jornal que não faz, que a pauta não interessa, cada um tem o seu modo de ver. Essa é a liberdade de imprensa. Então, a Globo está defendendo, vai defender esse ponto de vista, o que, na minha opinião, é muito ruim. Nós vamos ficar sendo obrigados a ter, depois, como é que nós vamos conferir a veracidade da informação que o outro está dando sobre aquele assunto e nós vamos ser obrigados a publicar? Nós vamos ter que ter um departamento só para republicar as coisas, atualizar as coisas que foram publicadas. Então, temos que tomar um certo cuidado. A Globo está defendendo esse ponto de vista nesse recurso, que é o caso da Ida Cury, que ela ganhou no STJ e que, no STF, eles vão tentar chegar mais ou menos nesse meio termo. É isso. Então, é para dizer que esse aprimoramento da tecnologia traz esses problemas todos e eu quero crer que daqui a alguns anos nós vamos rir desse caso do Uber e nós vamos rir dessa história de direito ao esquecimento, porque os jovens não têm essa visão, nós temos uma visão meio cristã, meio arraigada das coisas, de ter um certo preconceito e um certo rótulo para as pessoas. É um falso pudor, exatamente. e os jovens estão mostrando para a gente e estão mostrando de várias maneiras e um bem claro é o da sexualidade. É homem ou mulher? Isso não interessa. Isso não vem ao caso ou não sei, hoje pode ser uma coisa, amanhã pode ser outra. Então, assim, eu sei que é difícil, tem muita gente que está ouvindo e está falando assim, nossa, que absurdo isso, é uma bobagem, mas é assim, essa é a novidade. E o direito ao esquecimento é porque a gente fica rotulando as pessoas, não, fulano é aquele, daquele caso. Bom, o jovem hoje não está preocupado com isso, ele vê isso, vê aquilo, vê outro, vê outro jeito, ele sabe que as pessoas, no fundo, mudam. E isso vai ser entendido. Seria bom se nós mudássemos antes também, para não ficar a gente ficar emperrando e esperando a tecnologia, depois a gente vai ficar ultrapassado mesmo. E a ministra Nancy Andrig deu um bom exemplo aqui de que é possível, o direito é uma coisa retrógrada, claro, porque a gente sempre trata do direito, sobre algo que já aconteceu, a gente só legisla sobre algo que a gente já sabe o que é. E sempre que a gente legisla, ela é uma coisa antiga, porque já foi um motivo. Aliás, é sempre empurrado pelos costumes que a gente acaba fazendo uma lei, pumba, fizemos a lei. Aí, depois disso tudo, é que vem o judiciário dizer sobre a lei. Então, quer dizer, é bem retrógrado. E a ministra dá novos áreas aqui para a gente uma experiência...